Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a emoção de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha só o jogo que temos aqui pra você que está espalhado por todo o mundo. Goiás e Botafogo, estádio da Serrinha. O nome é o Ailé Pinheiro, é, mas tão conhecido como Serrinha. Casa do Goiás nesse confronto. Goiás que contará com o apoio do seu torcedor. Um duelo que simplesmente teremos entre duas equipes que estão no G4. G4, obviamente, pra você que já acompanha conosco, dá acesso à equipe da Serrinha. Daqui a pouquinho a bola rola? Já vai direto. Vamos pro jogo. Ele já olha pra área, ameaçou o cruzamento, agora sim ele faz o levantamento buscando... A área, a bola fica dentro da área do Botafogo ainda, se atrapalha as águas, olha o gol! Gol! De Hugo! É do Goiás! Numa verdadeira atrapalhada da defesa do Botafogo! E o lateral esquerdo, Hugo, lá dentro da área, ó. Jogada que sai naturalmente pelo lado direito. O Diego vai cruzar, passa por todo mundo. Olha a indecisão da zaga do Botafogo. E aí, o que faz? Saiu do gol o Diego Loureiro dando o chutão, mas a bola não saiu de dentro da grande área. E méritos do Hugo, que acompanhou. Contra a barreira, a bola volta pra equipe do Botafogo. O Xay faz o levantamento no segundo poste, Joel Carli tocou pro meio, olha a chance! Gol! Gol! Gol de Joel Carli! É do Botafogo! O toque que parecia ser pro meio da pequena área em contra-rede, pra deixar tudo igual no estádio da Serrinha. Olha só, a cobrança errada, a sobra do Botafogo e o Xay faz o cruzamento. A condição é boa do Joel Carli. E o Xay de novo, ganhando na linha de fundo. Tenta o cruzamento em cima do David Duarte. Chegou a marcação, curtinha, um pouco mais atrás. Douglas Borges olhou pra área, o cruzamento! A bola abre fora, o chute do Elvis, explode no Barreto. Na sequência, o Hugo! Defesaça do Diego Loureiro! Pra incendiar o jogo na Serrinha! Rapaz do céu, Jamé, ele fazia tempo que ele não fazia um jogo tão bom, hein, rapaz? Que jogo é esse? É, e parece que é a noite do Hugo, olha. Olha aqui, sem pulo, ele pega, dá um canudo. Olha aí o Goiás chegando dentro da área, o chute! Defesa em dois tempos do Diego Loureiro. E era o Hugo de novo, hein? O Hugo tá fazendo um partidaço, tá jogando muito bem, indo no ataque. Vai pra cobrança o Elvis, levantou! Joel Carli sobe de cabeça, tira! Segunda bola é do Diego, bom domínio, deixou escapar um pouco, acabou perdendo. Passamos agora pra meta do Diego Loureiro, vem o cruzamento!